Música 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 Tchau. Guys, talk out there, talk out there. . 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 Boa hora, boa hora! Boa hora, boa hora! Boa hora, boa hora! Poxa, pô! Poxa, pós! Vamos lá, vamos lá. Aplausos . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Brannon, Brannon, keep playing, keep playing like that. You good, Brannon? Hey, hey. Oh, no, 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 no. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?